Tu mutuou tudo e de novo passou batido Ah, os moleque é liso E ai molecadinha do G4 Cheguei nessa porra pra mostrar mais uma vitória do peixão O Santos deu um show pra cima do pequeno Fluminense Entramos no G4 caralho Eu falei que chegaríamos nessa porra Passamos fácil pelo Fluzinho Agora o nosso peixão vai descansar um pouco pra voltar com tudo contra o game Já curte e compartilha o vídeo com todos os seus parceiros E se inscreve no canal Agora chega de mimimi e vamos logo ver o show do peixão O primeiro lance do jogo o timinho do Fluminense já demonstrou estar com medo do peixão O zagueiro recuou a bola pro goleiro e o goleiro fez essa cagada aí e saiu o primeiro gol do peixão no jogo Puta que pariu Que sorte da porra O Lucas Reus foi ligeiro pra caralho no lance Correu mais que os gambá fugindo da polícia KKK O Lucas Reus Lima é tão foda que até gol cagado dele é golaço Logo depois Gabigoku deu esse dibre foda pra caralho e chutou A bola desviou no zagueiro e sobrou pro Messi e o Gabriel fazer o segundo gol do peixão Ah é caralho Nosso santão tá demais O Messi e o Gabriel tá fazendo gol pra caralho Esse sim merece ganhar a bola de ouro esse ano É só gol de Champions Liga Nessa hora eu pensei Caralho Vai ter goleada histórica hoje aqui na vila Com 10 minutos de jogo tava 2 a 0 pro peixão já Mas o Santos teve dó e não quis humilhar tanto o Flusinho KKK O peixão continuou pressionando E num passe foda pra caralho do Lucas Reus O Gabigoku chutou Mas o goleiro fez uma boa defesa Mas vamos ser sinceros O Gabigoku que errou o chute Senão o goleiro nem teria chances de defender Num passe foda pra caralho do Thiago Deus Maia pro Gabigoku O menino da vila tocou pro meio da área Mas o pastor Oliveira não conseguiu chegar na bola Num contra-ataque do peixão Lucas Reus Lima tocou pro Ochevechenco Berola Que não conseguiu fazer o passe Mas finalizou bem e quase fez o terceiro gol do peixão Puta que pariu Só da Santos Parece que tem só um time em campo O Santão tá jogando pra caralho Daniel Alves Guedes cruzou na cabeça do Chevechenco Berola Que fez o terceiro gol do peixão Eita caralho porra puta que pariu Dois gols do Chevechenco Berola E duas assistências do Daniel Alves Guedes na mesma semana Explique-lhe essa Só pra constar Eu nunca critiquei nenhum dos dois O Chevechenco Berola Apesar de ser baixinho pra caralho Fez dois gols de cabeça com a camisa do peixão Um mito Uma lenda No finalzinho O Santos com dó do Flumerda Deixou o maluco deles fazer um gol E assim me despeço de vocês Com o peixão dando show e entrando no G4 Pra quem achou que o peixão ia cair Eu dou risada de você KKK Tamo no G4 caralho Um abraço a todos os Santistas Falou